A música que estou ouvindo agora Me leva de volta ao passado Onde nós dois nos conhecemos E ficamos muito apaixonados Quando ouço essa melodia Sinto que o tempo não passou Porque foi através desta canção Que juntos conhecemos o amor Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder Fique sabendo, querida Que sem ti não sei viver Posso ter mil amores Mas nunca vou deixar de amar você Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Tão longe do fim Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Tão longe do fim Você me levam além Tão longe do fim Tão longe do fim Tão longe do fim